Fala aí galera da Zona Leste, beleza? Espetinho Zefraim, melhor churrasco aqui de São Paulo, certo Gabriel? Olha aqui a bandeirinha aqui, super bandeirona. A bandeirona, você viu a bandeira, você viu o carro do Gabriel, você viu o Gabriel aqui também? Aonde que estamos? Espetinho, o Efraim. E olha só... Achou a bandeira, viu a caixa d'água, viu a E-Tec, achou o Espetinho Zefraim. Virginia Fernie? 523, ó. Exatamente, olha só que delícia, uma porçãozinha, né Gabriel? Carne de primeira qualidade, é carne do Gabriel, o Efraim. Dá licença aqui, olha só que delícia, do jeito que eu gosto no ponto, tá bom? Isso aqui é um bacon, vamos ver, ó. Eu acho que eu passo a semana inteira esperando esse momento de saborear o seu churrasco, Gabriel. É uma delícia. Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Isso pra provar também que fazer churrasco não é só colocar carne lá e esquecer, não é? Tem que ter jeito, não tem? O que você recomenda? Temperatura do fogo, a temperatura do carvão tem que estar vermelhinho, tem que estar... Colocar, sei lá, sei lá de cada lado pra depois assar. Tem que selar, tem que selar, tá vendo? Tem que selar isso aqui, ó. Opinião de profissional, olha só que beleza, ó. A carne tem que estar selada, dos dois lados e dentro ao ponto, tá vendo? E suculenta, né? Você come e não fica aquela coisa dura e... E... Né, borrachuda? Fica deliciosa, ó. Hum. O suco da carne. Uma delícia, Gabriel. É um dom. Você alimentar as pessoas, alimentar essa humanidade aqui é um dom. Certo, Gabriel? Uma delícia. Uma delícia. Não tem o que falar. Quer provar o melhor? Vem pra cá. Vem pra cá. 523. Pode vir. Coab 2. Zona Leste para o Mundo. A loja. Aqui, ó, a loja aqui, ó, 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 Espetinho Efraim, delicioso. Vamos comer mais um aqui? Com licença, aqui, ó, ó, pegar em duplo, ó, ó, duplo aqui, ó, ó. Sabe uma coisa que brasileiro não enjoa? O que? Pode enjoar de doce, pode enjoar de bala, de coca, de refrigerante, mas de carne. Carne não enjoa. Nem o brasileiro, nem quem vem de outro lado do mundo que vem pra cá também se apaixona, né? Parabéns, Espetinho Efraim, só vir aqui no Instagram, Facebook. Quer levar pra praia, quer levar pro sítio, quer levar pro aniversário de alguém, de algum amigo. Ah, traz um... Sabe aquele ditado, ô, traz um quilinho de carne aí pro aniversário pra ajudar? Aqui, ó. Passa no Efraim, vem pra cá. Passa no Efraim. Já leva o pacote inteiro. Última. 1-9-8402-5506. WhatsApp. Repete aí que eu não ouvi. 1-9-8402-5506. Hum, uma delícia. Eu vou ficar saboreando até a próxima, galera. Daqui a pouquinho tem mais, hein, Gabriel? Valeu. Espetinho Efraim.